O que nós estamos fazendo aqui, governador, eu espero que sirva de modelo de um outro padrão de relacionamento entre os entes federados. O problema de uma cidade não é um problema de uma cidade, é o problema do Estado. O problema de uma cidade não é um problema do Estado, é um problema do governo federal, é um problema da nação. E eu quero repetir aqui de viva voz, todas as pessoas que perderam a sua casa por conta dessa coisa que aconteceu aqui, vai ter o direito de ter uma casa no padrão do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e faixa 2. Então eu espero que a gente esteja dando uma contribuição de um novo jeito de fazer política nesse país. Eu tenho dito ao governador Eduardo Direita, Eduardo, não faltará apoio do governo federal. Não faltará nem ao Rio Grande do Sul e nem a nenhum outro Estado brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.